Nesse sentido, não é de hoje que eu falo isso, mas pra mim um dos modelos mais interessantes, Salibão, que o Boticário desenvolveu foi quando ele conseguiu aliar e integrar canais de vendas. Porque nessa história toda que o Arthur tá comentando, chegou um momento que dois momentos críticos que eu vejo aí, a visão do outsider, quem estuda as empresas, né? Tá muito bem, franquia, tá maravilhoso, mas aí veio uma tal de internet, os canais digitais. E depois, como eles são muito ambiciosos, eles entenderam que era relevante o canal de venda direta. Então, um dos problemas só já seria grande. Como você integrou, vocês conseguiram integrar franquias, venda direta e internet nessa história toda? Porque a solução que vocês deram pra mim é uma referência. Boa, acho que tem que partir sempre, vou voltar no termo que vocês gostam da visão estratégica, né? Do porquê fazer isso daqui, né? Então, eu tenho um lado que é um lado mais racional. A gente era e continua sendo uma liderança expressiva no mercado de franquia de beleza. A gente tinha lá 80% do share, 78% do share. E eu queria crescer. Então, por onde que eu ia? Minha pista era mais estreita ali pra frente, né? Ou ia abrir alguma coisa pra concorrer comigo mesmo e tudo mais. Então, eu tinha de andar nos outros canais. Tinha o canal da internet, que eu já ouviu falar dele, que foi a partir de 99, um pouco, que a gente começou a olhar com mais carinho pra ele. E o canal de venda direta. Pra eu crescer, eu precisava fazer um diâmetro de canal. Então, escolhemos o canal de venda direta, né? Que é pra gente explorar. Então, fomos pra lá. Esse é o racional. Outro, que é o lado do sonho e da ambição, é como que eu faço pra poder atender da melhor forma todos os consumidores que querem ter acesso e contato com o produto de beleza. Então, como que eu tô presente nos diversos canais de distribuição, né? E hoje a gente tá. Hoje eu tenho franquia, tenho venda direta, tenho comércio eletrônico, tenho comércio multimarca, que é quando você farma, loja de barra, e tenho canal profissional. Hoje somos um dos pouquíssimos grupos no mundo que tem essa diversidade de canais fáceis daqui. E pra nós é um raio-x fantástico que tem no mercado. Então, por um lado do número e por outro lado da ambição de querer servir o consumidor, a gente resolveu virar multicanal dentro da história. Óbvio que aí tem a questão, né? Tem o franqueado, e a gente tem o maior respeito por ele. Então, a gente criou diferentes marcas pra poder testar diferentes coisas em alguns canais. E com a marca Boticário, a gente respeiteu muito a relação com o franqueado. E é essa que se dá o nó da integração. Então, quando eu pego, por exemplo, a internet, né? Que eu fui lá em 99, quando nasceu as vendas e tudo mais. Eu fui pra uma NRF, onde foi anunciado o modelo, e tu e os varejistas se desesperando, arrancando o cabelo. Vai acabar a loja, babá, negócio todo. E eu tava quieto, tava olhando, calma. E o pessoal, você não tá preocupado? Eu falei, não, preocupado tô, mas tá tudo certo. Mas como tá tudo certo? Cada canal tem seu papel. Cada um vai ter um pedaço dessa dinâmica do consumidor. Aí quando eu cheguei aqui, os franqueados, nossa, o que vai acontecer? Vai o comércio eletrônico. Gente, calma. Vai ter espaço pra todo mundo, vamos fazer. Aí você começa a operar, começa a construir o comércio eletrônico. Porque dizer que você operava era, né? Você começa a construir. Aí você começa a construir, daí a primeira questão... Mas peraí, você tá concorrendo com a gente. Isso. Né? Você tá concorrendo. Não, não tô concorrendo. Tô angariando o cliente. Né? Fazer. Não, mas você tá tirando a venda da minha loja. Eles não tinham noção. Eles lá, deles lá, asiáticos. Eles não tinham noção do tamanho, não tinham noção de quanto. Você pagava pra operar um canal comércio eletrônico. Hoje também é. Acho que quase que paga pra fazer isso daí, né? É difícil o modelo no purplay que funcione pra fazer, né? Então, só que tem os benefícios, né? Eu poder atender o consumidor nas suas diversas formas, na maneira que ele quiser, no momento, no conformato. E aí, óbvio que o sonho que a gente tinha era fazer isso através da rede franqueados. Era muito mais lógico. Era muito mais rápido. Eu saí de uma mercadoria lá no Paraná, em São José dos Pinhais, ou em São Paulo, pra atender alguém no Amazonas, pra ideia. Se eu tenho uma loja lá que poderia fazer, então eu tenho a... Era muito mais rápido, era muito mais barato, sob o ponto de vista de frete, e muito mais eficiente, sob o ponto de vista fiscal, inclusive, fazer isso daí. Então, o sonho era fazer por ali. Mas eu não podia fazer de qualquer maneira, né? Porque, no fundo, eu tenho uma questão chamada marca, que eu não posso arriscar a experiência do consumidor com a marca. Se eu boto lá e falo assim, pô, Sali, manda lá, você tem que mandar lá na sua loja. Se você faz fora do prazo, se você vai embalar no jornal, enfiar numa caixa de sapato pra mandar o produto pro consumidor, eu tô morto. É isso. Tô extrapolando aqui, né? Obviamente. Não, sim, sim. Então, você tem que criar regra, criar pra não treinar essa galera pra fazer isso daí. Fora a questão da tecnologia. Porque, no fundo, eu preciso entender se você tinha o produto do seu estoque. O consumidor vai lá, eu posso passar a mão no telefone, ligar, Sali, você tem na loja e tal, mas eu tinha que integrar tecnologicamente. Integrar o estoque de todo mundo. É claro, pra poder enxergar e pra poder ter os parâmetros de entrega. Então, eu tive que formatar a operação pra inserir ele pra dentro. E hoje a gente fez. Hoje a gente tem o maior sistema, né, de entregas no Brasil. Praticamente 80% das 4 mil lojas estão disponíveis pra fazer isso. Então, fazer isso, então fazer o clique e retire, eu posso comprar na internet e buscar lá. Você integrou o canal. Isso, mas qual era a questão, né? Eu consegui movimentá-lo, mas ainda assim é um braço de eles deixarem entender que isso era uma concorrência, pra isso ser uma somatória. Tá, fantástico. Fantástico. E aí eu tinha o desafio, e continuando tendo, tem um desafio que é a cabeça do franqueado. Sim. Beleza, essa já tem si. Mas tem a cabeça da consultora. Da consultora. Porque você vai, eu tinha de volta e meia, eu voltava no racional, dizendo assim, a frequência de relacionamento que o cliente tem com a marca faz com que você já faça mais compras em vários canais. Então, quando eu vou ter uma formulazinha mágica, quando você relaciona com um canal só, você compra 1.8 vezes ao ano, tua frequência de compra. Quando você tem dois canais, você vai pra 2.9. Quando você tem três canais, você vai pra 3.5, 4. E daí eu mostrava que a conta matemática era boa pra todo mundo, fora que eu jogo o cliente dentro da loja, pra ele fazer o atendimento e criar a relação. Mas, de volta, é um modelo. Assim, quando a gente botou a venda direta, que assustou todo mundo no primeiro momento, a gente tinha feito com o Eudora, lá, a gente tava formatando, era uma operação que a gente fazia diretamente, e a do Boticário a gente fazia através do franqueado. Então, tinham dois modelos sendo testados ali pra fazer, e cada um com sua proposição estratégica, tudo certo. E a gente foi aprendendo, e a coisa que o franqueado começou a operar, e pra ele virou um negócio bastante interessante hoje. E de volta, porque ele consegue atender na sua cliente, então ele é parceiro no jogo inteiro. Ele não é parceiro quando, ah, nesse sim, nesse não. Eu respeito as marcas, as outras marcas eu não faço por lá. Eu posso até vir a fazer em algum dia, mas hoje não. Então, quer dizer, no Boticário a gente tem o franqueado como o eixo principal desse modelo, e ele trabalha com todos os canais. A consultora, ou a internet, a venda na loja, evidentemente, como um todo. A venda digital. O que nos traz uma perspectiva é que mudou o perfil do franqueado. Perfeitamente. Eu me recordo muito bem, numa conversa que nós tivemos, falou, Sandro, hoje o seu franqueado é um operador logístico, orientado ao cliente. Quer dizer, teve um outro desafio de mudar não só a mentalidade, mas ainda tem esse desafio, evidentemente, das competências técnicas pra ele operar isso, né? Que mudou o jogo, né? Imagino que ele tinha um colaborador lá pra fazer frente de loja, agora ele tem que ter a galera pra olhar, mover um transatlântico. É, você sai de um conceito que você monta, modela uma operação pra gerir uma loja. A gente sempre investiu no conceito de franchise empresarial, porque eu queria mais operações debaixo de uma pessoa só, de um CNPJ. Então, como que eu formato ele pra poder fazer uma gestão de seis, sete lojas e não só uma? Então, eram, e depois, como que eu faço ele ser um operador, né, omnicanal? Dentro do conceito, que ele tem que entender a importância, a relevância de cada um desses três e se preparar pra isso. O que me ajudou muito nisso foi o programa de sucessão que a gente patrocina junto à rede. Referência. E agora, a turma que foi seu franqueado lá atrás, eles estão mais alinhos, né? É, e aí você tem uma questão de pirâmide de maus, né? Satisfação primária já feita, momento de vida, mais que o que você sabe. E também não são tão abertos à tecnologia, novos formatos. Aí vem os sucessores, filhos ou indicados lá que vêm e vêm com um gás muito grande. E entraram num momento bacana que, como o negócio tava expandindo, o sucedido, ele continuava, né, ele passava a cadeira, mas ele continuava num momento, mas ele podia acompanhar. E o sucessor, ele pegava novas frentes que não existiam antes. Então, ele criava seu espaço pra se habilitar pro jogo, pra ser a cabeça do negócio. Então, foi um blend super interessante que ele montou. Só pra todos que tenham essa informação, o Boticário, eu não conheço essa história, você pode conhecer, mas nós as empresas desenvolvem um programa original de sucessão para o franqueado. Primeiro programa do mundo. É do mundo, tá vendo? Porque eu não conheço. É como, por que eu não conheço? Porque é o seguinte, você não tem controle sobre isso. Você não pode chegar lá pro franqueado e falar, agora você vai mudar o negócio. Você tem influência. E eles desenvolveram um programa de capacitação para desenvolver uma nova geração, que é uma referência. E assim, existe premiação, existe reconhecimento, existe conhecimento. Que ideia boa, né? Começou em 95 esse papo. 95, cara. Quase apanhei quando eu disse do palco. Imagina. Esse programa, mas eu, pra mim, sucessão é igual a planejamento. Planeja como se vai manter a marca em evidência. Porque uma... Não tem uma escola também, né? O Boticário é uma escola. É uma escola. Toda empresa é uma escola. O Boticário é um programa.